Bom gente, eu tô aqui na... não quer dizer que isso aqui é R$3,99, muito barato. Tô aqui na Expert Zone, vou filmar as coisinhas pra vocês, olha que mal esse. R$19,99, que fofinho, esse aqui R$44,00, R$9,00, ó, esse aqui tá legal até, os maiôs R$1,99, e aí vai um maiô de R$1,99, esse aqui tá R$5,00 ou tá R$9,99, bonito também? Tem um mais bonito aqui, peraí, que eu vou mostrar pra vocês. R$7,99, com bojo e tudo, com rosa. Ó, tem aquele ali, R$7,99, R$7,99 esse aqui também, R$9,99, R$14,00, R$19,00, R$19,00. R$7,99 também, que show, que lindas essas, da Spiro, Spiro, Spiro. Ó, vamos ver quanto é que tá essa calça da Adidas, que é aquela calça mais comum que tem. Eu odeio quando a etiqueta não está próximo. Vamos ver se... Tá exatamente R$39,99. Olha essa aqui da fila, que bonitinha. Quanto? R$19,99. Shortinho. Vamos ver quanto. Ai, eu perco muito tempo vendo a etiqueta, porque eu tô com uma mão só, é claro. Às vezes dá vontade de comprar aquelas coisas que eu vou botar na festa. Ai, que saco. Cadê? R$24,00. A mala ali em cima. R$24,00 também. Bonitinha essa, olha. R$19,00. Esse aqui, R$15,00. Da Nike. Vamos ver quanto. Não. Aqui. Se eu tinha que comprar dentro, R$24,00. Topzinho da Nike. R$34,00. Aquele ali também. Essa daqui da Nike. Quanto? R$34,00. R$99,00. Esse shortinho, R$29,00. Bonitinho, hein? Mais grisinho, regatinho. Vamos ver essa. Sério, que coisa insuportável a etiqueta pra dentro. R$24,00. R$24,00. Essa aqui R$13,99,00. Essa varazinha. Bem bonitinha pra fazer esporte ou pra usar como tu quiser. R$19,99,00. Esse daqui da fila. R$29,00. Aquela outra ali, ó. Essa. Quanto? R$25,00. Só daqui R$19,00. Essa aqui tá bonita. R$29,00. Olha, gostei. Gostei bastante dessa cinza. Show. Essa daqui R$24,00. A fila. A fila canta R$24,00. Essa aqui é a branquinha. Os detalhes também é legal. E eu nunca sei se essas calças são de cintura alta. Porque eu gosto de calça legging de cintura alta. Uns chinelinhos dois por um. Agora eu quero ver isso aqui da Adidas. R$19,00. Tem essas coisas aqui. Tipo, sei lá o que. R$4,00 os óculos e R$2,00 as toucas. R$24,00 a valinha da fila. R$19,00, R$19,00, R$24,00, R$24,00. Olha que bonitinha essa. Show. R$24,00 aquela lá em cima bonitinha também. Olha só que linda essa. R$11,00. R$11,00. Que fofinha. R$9,00. R$9,00, R$9,00, R$11,00. Linda. Tem essas de umas marcas diferentes. Na segunda unidade, 70% de desconto. Mas como eu não conheço essa marca. Vamos ver um exemplo aqui de preço. R$4,99. Tem uma bem baratinha essa marca, pelo jeito. Vamos ver esse top aqui. R$29,00. Vamos ver essa calça da Puma. R$34,00. R$19,00, R$29,00. R$19,00 é aquela ali da fila. Tem da Adidas, nesse modelo também mais curto. R$34,00. Deixa eu ver R$34,00. R$34,00. Vamos ver essa daqui. R$34,00 da Nike. Umas bermudinhas, R$11,00 da fila. Bonitinhas, hein? Aquela blusinha R$29,00. R$19,00. R$19,00. R$24,00. Olha que amor, ó. Tudo R$11,00. Show. Olha essa coisa, que bonita. É tipo um corta-vento. R$44,99. Esse aqui R$29,00. Não dá mais como é a camiseta. Polo, parece. Sei lá. R$34,00. R$19,00 isso aqui. Essa outra marca, vamos ver quanto é que é. Só para a gente comparar. R$9,99. Então vai lá, metade do preço, menos. Isso aqui é bonitinho até, ó. Os detalhes rosas. Vamos ver quanto é que é. R$7,99. Bem baratinho. Temos aqui mais grossinhos os casacos. R$29,00. R$9,00. R$9,00. R$14,00. Esse aqui parece calça de neve, né? R$24,00. Não de neve, mas pelo menos de escalada essas coisas. Vamos ver se aqui é bem quentinho. R$29,00. Esse aqui acho que é bem quentinho mesmo. Olha que bonitinho esse. Vamos ver quentinho. E é um conjunto. Só que a coisa está lá para dentro, eu não consigo ver. R$7,99. R$7,99. Dá para o mal, R$19,00. R$9,99. Tem umas coisas, ó. R$11,00. Vamos ver esses aqui. Olha quantos preços que tem aqui nesse etiquete. Agora está R$9,99. Esse aqui é teu? Fiquei com a onda de leva. Esse preço. Nem os camelô acham para esse preço. Vamos ver esse aqui também. Para ver como tem remarcações. Olha o da Ribó, que bonitinho. R$9,99,00. Gostei desse também. Adidas, Puma. Olha esse douradão aqui. R$19,00 da Adidas. Remarcado também. Esse aqui está bem interessante na Ribó. Eu que não uso muito vermelho. R$24,00. Olha aquele ali que lindo. R$24,00. Olha esse aqui, que fofinho. Mas esse aqui é mais fino. R$24,00. A Champion R$24,00. R$29,00. R$24,00. Ai, que fofinho esse aqui da Adidas. Mas é bem fininho também. R$54,00. Está na promoção. R$29,00. R$54,00 por R$29,00. Bonitinho, mas fininho. Tem esse aqui mais quentinho. E é da Nike, olha. Os detalhes. Vamos ver quanto. R$29,00. Vamos ver se é do verão passado. Esse aqui está legal. Vamos ver quanto. R$29,00 também. E era R$49,00. Ai, que amor esse, olha. Esse aqui não está na promoção. Achei que estava. R$29,00. R$29,00. Olha que fofinho esse. Mas é uma brusinha também. R$39,00. R$2,00. R$2,00 essas brusinhas. Uma daí é de outras marcas da fila. R$6,00. R$6,99. 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 R$6,99.